Vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, Romanos 8, 26 e 27 diz o seguinte, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que intercede pelos santos. Você já viveu alguma situação que você não sabia o que fazer? Talvez você esteja vivendo agora, né? Você está vivendo algo que você não sabe nem como orar, já passou por isso. Você fala, meu Deus, o que eu peço? Como é que eu ajo? Qual a decisão que eu tomo? E a razão disso, da gente ter esse sentimento, é porque nós somos humanos. Nós somos fracos, a gente sabe que as decisões da vida têm consequências. Mas muitas vezes a gente não sabe o que vem no futuro, é verdade ou não? Dá uma certa insegurança, não dá? Se eu tomar essa decisão, o que vai determinar a minha vida? E se eu tomar aquela? Pois eu quero te dizer hoje, que a Bíblia nos fala que o Espírito Santo de Deus é o nosso ajudador. Amém? Diga para a pessoa do teu lado, o Espírito Santo é o nosso ajudador. E a Bíblia diz que Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Diga para a pessoa do teu lado aí, todo mundo tem as suas fraquezas. Mas nós temos um que é todo poderoso, que intercede por nós. Você pode aplaudir o Senhor? O capítulo 8 de Romanos inteiro é um capítulo que exalta a pessoa do Espírito Santo. Depois você vai ler lá em casa e vai meditar sobre esse capítulo. Eu vou passar rapidamente por alguns versículos, mas eu vou depois refletir mais a respeito da intercessão do Espírito pela nossa vida. O versículo 2 nos fala que a lei do Espírito Santo é uma lei de vida em Jesus Cristo. E ela nos liberta do pecado e da morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O pecado vai produzindo uma morte paulatina, gradativa até a morte definitiva espiritual. Mas a Bíblia diz que a lei do Espírito Santo na nossa vida, em Cristo, nos liberta daquela lei do pecado e da morte. O versículo 2 diz que a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. O versículo 4 diz assim, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, mesmo sendo feito de carne e osso e tendo fraquezas, nós podemos ser dirigidos pelo Espírito de Deus. O versículo 6 diz assim, porque o penhor da carne, para onde a carne pende, dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Vejam como Paulo está claramente enaltecendo a atuação do Espírito Santo. No versículo 11 ele diz, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, este mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vive e ficará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Amém? Tem momentos na vida da gente que a gente está triste, abatido, até querendo desistir da vida. E aí, do nada, vem uma força, uma vontade de sobreviver, de se levantar, de dar a volta por cima. Essa é a atuação do Espírito Santo na nossa vida. O versículo 14 a 16 nos fala também algo tremendo sobre o Espírito. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. porque não recebestes o Espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados. Diga assim, temor não vem de Deus. Mas recebestes o Espírito de adoção. Diga, eu sou filho de Deus. Baseados no qual clamamos Abba, Pai. Abba é uma palavra aramaica para paizinho, para papai. E o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Amém? O versículo 23 diz assim, E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos no nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Esse texto está dizendo que quando o Espírito Santo passa a habitar em nós, a gente começa a ter um desejo de passar pela redenção plena na nossa vida, que não vai acontecer aqui, mas vai acontecer um dia, ou que fomos arrebatados, ou que fomos para a glória na presença de Deus. Amém? Diga para a pessoa do teu lado, você tem o Espírito Santo, que é o próprio Deus, para te ajudar, dentro da sua fraqueza, dentro do seu Espírito, a vencer. Amém? Então, eu quero, agora, a partir de agora, falar de algumas implicações dessa intercessão. Porque o texto diz assim, que o Espírito Santo intercede por nós, porque nós não sabemos orar. Quantos aqui já se sentiram assim? Sem saber como orar. Deixa eu fazer uma pergunta, tem coisas que você sabe como orar? Sim ou não? Não tem nada, você não sabe, por exemplo, que você deve orar por santidade? Você não sabe que você deve orar para obedecer a vontade de Deus? Sabe ou não sabe? Então, tem coisas que você não precisa que o Espírito te diga, olha, ore por isso. Que são coisas claras na tua vida. Quantos aqui sabem que precisam perdoar? Quantos aqui sabem que precisam amar? Não é? Então, se você sabe, o Espírito Santo até intercede por você nessas áreas. Mas a Bíblia diz que existem áreas da vida da gente que a gente não sabe orar como convém. Por exemplo, você está passando por uma dificuldade financeira. Uma porta não se abre. Aí você surge para você um negócio. E você acha que aquele negócio necessariamente será a resposta para você. Mas e se não for? E se for uma cilada? E se for um fosso que você vai cair? Diga para a pessoa do teu lado. É para isso que o Espírito Santo está aí. Para interceder por aquilo que nós não sabemos como orar. Amém? Que coisas são essas? O texto diz que são coisas concernentes às nossas fraquezas. Quantos aqui sabem que você tem fraqueza na sua vida? Agora, o que é fraqueza na Bíblia? Na Bíblia, no Novo Testamento, há algumas coisas que a Bíblia chama de fraquezas. Em primeiro lugar, são coisas concernentes à natureza humana. Romano 6, 19, diz assim, Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade. Para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Aqui, fraqueza fala literalmente de uma incapacidade da carne de andar em santidade. É incrível hoje como tem gente vivendo presa, escrava por imoralidade, por prostituição. por internet. É muita gente que fala. Tem gente que escreve para mim pelo Facebook, pastor, ore por mim, eu não consigo me livrar da pornografia na internet. E eu quero te dizer, querido, você não vai vencer sozinho. Se você lutar sozinho, você vai perder. Mas a Bíblia está dizendo aqui que o Espírito Santo é aquele que te assiste nessa fraqueza. Quantos querem ser livres do poder do pecado na sua vida? Eu quero declarar para você, você não tem que lutar sozinho. Você tem um Espírito de Deus que pode te ajudar a vencer. Amém? Tem gente que fica olhando para a minha cara assim e fala, muda, fala de outra coisa porque esse não é o meu problema. Mas vocês não sabem o quanto a gente luta com isso. Então tem que falar mesmo. Mas a Bíblia diz também que fraqueza, no Novo Testamento, pode ser adversidade. Lucas capítulo 5 versículo 15 diz assim, Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. A palavra no texto original, a enfermidade aqui, é astenia. É literalmente fraqueza. Você já viu alguém dizer para você, olha, você tem miastenia grave. É uma doença que dá nos músculos e a pessoa então não consegue firmar porque astenia é fraqueza. Uma fraqueza muscular. Ou seja, a Bíblia também diz que o Espírito Santo nos ajuda nas nossas enfermidades. Amém? Se você estiver enfermo aqui, querido, peça ao Espírito Santo para te ajudar. peça para o Espírito Santo fazer a obra na tua vida. Amém? Às vezes, Ele vai te dar força para enfrentar aquela enfermidade. Às vezes, Ele vai te curar da enfermidade. Mas uma coisa é certa, você não tem que passar por isso sozinho. Diga para a pessoa do teu lado, o Espírito de Deus habita em você. Você não tem que enfrentar as suas fraquezas sozinho. Amém? Mas eu quero dizer também que pode significar uma diversidade na vida, algo exterior a você. Segunda Coríntios, capítulo 12, versos 9 e 10, diz assim, Aqui é Paulo, Paulo tinha um espinho na carne, a Bíblia chama de espinho na carne, aliás, ele diz que era um espinho na carne, mas ninguém sabe exatamente o que é. Alguns acham que Paulo tinha alguma luta na sua alma, talvez, uma luta contra a imoralidade. Outros acham que Paulo tinha uma enfermidade, literalmente, ele tinha um problema de vista. Outros acham que o problema que ele tinha era a perseguição dos fariseus, que não largavam dele, onde ele ia, tinha alguém se levantando para jogar pedra nele para persegui-lo. E Paulo ora a Deus para que Deus o livre daquilo. Então, o texto diz que a resposta de Deus foi. Então, ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então, é que sou forte. Esse é um dos maiores paradoxos, porque ninguém acha que a fraqueza pode produzir algo de bom. Mas o que Paulo está dizendo aqui é exatamente o contrário. É como se Deus estivesse falando pra ele, ó, eu não vou tirar o teu problema. O que eu vou tirar é a tua incredulidade. Eu vou te mostrar que através desse problema eu vou fazer você uma pessoa melhor. Uma pessoa mais forte. E quando ele começou a compreender aquilo, o que aconteceu com Paulo? Ele começou a se alegrar. Ou seja, Deus não mudou a circunstância. Deus mudou Paulo. A maneira como Paulo passou a ver a circunstância. E eu quero te dizer, querido, que Deus é bom. Nada que acontece na sua vida é porque ele é mal ou porque ele está querendo te bater, te disciplinar, detonar com você. Até mesmo quando nós passamos por injúrias, por tribulações, por perseguições, até mesmo quanto nós nos sentimos fracos, a Bíblia nos garante que o que Deus está fazendo conosco é nos tornar pessoas mais fortes, melhores. E necessariamente ele não vai tirar aquele problema. O que ele vai fazer é te fortalecer. Eu vou dar um exemplo mais uma vez aqui de mim. Músculo que não trabalha trabalha amolece. Vem cá, Carlão. Quero perguntar para o Carlão se ele se ele adquiriu esse corpo aqui dormindo. De forma alguma, quatro vezes por semana treinando. Irmãos, ele treina quatro vezes por semana e eu como sete vezes por semana e não treino nem um dia. O que você não gasta acumula, né? É isso mesmo. Podia acumular no braço, né? Mas acumula sempre na barriga, não sei por quê. A tribulação, ela faz isso. Quando o indivíduo vai fazer um levantamento de peso, aquele peso é algo que lhe pressiona para baixo. Não é? Só que o músculo reage em relação àquela pressão e depois de um tempo aquele peso se torna leve porque o músculo cresceu. Diga para a pessoa do teu lado, o Espírito Santo muitas vezes não vai tirar o peso da sua vida. Ele vai aumentar a sua força para carregá-lo. Amém? Você pode aplaudir o Senhor. E Paulo declarou isso porque quando eu sou fraco então é que sou forte. Sabe, nós não entendemos muitas vezes o propósito de Deus. Quando ele permite que a gente passe por fraquezas, por enfermidades, por adversidades. Às vezes a gente não sabe nem como orar. E é nessa hora que o Espírito Santo nos ajuda. Paulo entende essa situação quando ele escreve lá Filipenses, capítulo 1, versos 22 a 24. Ele diz assim, aqui você vê claramente o apóstolo Paulo diante de uma situação em que ele está em dúvida o que é o melhor para a vida dele. Se ele quer morrer para estar com Cristo ou ficar com os irmãos. Ele diz assim, entretanto, se eu viver na carne, ou seja, se está vivo, traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que de escolher. Ora, de um lado e de outro estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Se tinha uma coisa que Paulo não tinha dúvida, é da vida eterna. Jesus apareceu para ele quando ele estava indo para Damasco. Então, Paulo sabia que essa vida aqui era só uma passagem que tinha muito mais depois daqui. E por causa dessa consciência, às vezes, ele tinha vontade de antecipar tudo, falar, deixa eu ir embora, essa vida aqui é muita luta. Já se sentiu assim, às vezes? Deus me leva porque eu não aguento mais essa luta. Paulo tinha esse desejo, mas ele dizia ao mesmo tempo, eu sei que eu sou importante para vocês e por isso eu sei que eu tenho que ficar, mas eu não sei como orar. Como é que a gente faz numa hora dessa? A gente deixa o Espírito Santo orar por nós, porque a Bíblia diz que ele ora segundo a vontade de Deus. Diga para a pessoa do teu lado, a tua segurança é que quando você não sabe e como orar. Quando você não sabe o que é melhor para a tua vida, Deus sabe e ele vai fazer acontecer. Amém? Glória a Deus. Deus é bom, irmãos. uma outra situação também, é que às vezes o próprio Deus permite que você entre naquilo que aparentemente é uma roubada. Aquilo que aparentemente é uma situação difícil e Deus permite, ele não te livra e aí a resposta imediata da gente é querer fugir. quantos aqui já quiseram fugir de um problema, de uma situação? Evitar, não ter que enfrentar, não ter que lidar. A gente vê que a Bíblia fala de homens muito abençoados também que quiseram fugir. Por exemplo, Moisés, lá em Êxodo capítulo 2, versículo 15, diz o seguinte, informado deste caso, procurou o faraó matar a Moisés, porém Moisés fugiu da presença de faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Quando o faraó descobre que Moisés matou um egípcio, o faraó quis matar Moisés. O que que Moisés fez? Fugiu. Mas o mesmo Moisés que fugiu, a Bíblia diz que num momento depois, 40 anos depois, ele permaneceu. Hebreus 11, 27, diz assim, Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Nós estamos falando aqui de um hiato de 40 anos. Na primeira vez que o faraó descobre, Moisés foge para Midian. Mas quando Deus o chama 40 anos depois, para ir libertar o Egito, ele vai enfrentar o faraó e depois da décima praga, depois que o trabalho estava completo, a Bíblia diz que pela fé ele foi embora do Egito porque tinha que ir, não porque tinha medo de faraó. Amém? Quero declarar na sua vida até quando você está enfrentando uma situação que você está amedrontado porque você não sabe qual o resultado dela. Eu quero te dizer que o Espírito Santo é aquele que age na tua vida para que você vença este medo e enfrente ele e fique perseverante porque Deus é bom e ele fortalece a tua vida através da tribulação. Amém? Glória a Deus. Segundo o homem de fé que a Bíblia fala também que passou por isso por vontade de fugir dos problemas foi Davi. Lá em 1 Samuel capítulo 19 versículo 12 diz assim Então Mical desceu Davi por uma janela e ele se foi fugiu e escapou. Mical é filha do rei Saul portanto Davi era o genro de Saul e Saul queria matar Davi por medo por ciúme e a Bíblia diz que Mical a filha do rei Saul fez com que ele fugisse e ele fugiu amedrontado. Mas o mesmo Davi numa outra oportunidade não teve medo de Saul abra lá 1 Samuel 24 8 Depois também Davi se levantou e saindo da caverna gritou a Saul dizendo ó rei meu senhor olhando Saul para trás inclinou-se Davi fez-lhe reverência com o rosto em terra. Nesse texto Saul está dentro de uma caverna ele foi para lá para aliviar o ventre literalmente para usar como latrina e acabou dormindo e Davi passa ali corta a orla da roupa de Saul e depois chama Saul e Saul então quando se levanta ele sabe literalmente que Davi preservou a sua vida olha para a pessoa do teu lado Deus é aquele que te fortalece amém queridos Davi estava cara a cara com Saul mas agora não com medo agora dizendo não te matei porque eu não quis porque eu tive próximo de fazer isso eu quero declarar para você às vezes o inimigo se levanta contra a tua vida e você fica amedrontado com aquilo que ele te apresenta mas quando o Espírito Santo ajuda você intercede por você trabalha na tua vida você vai olhar para o diabo e vai dizer assim você não tem poder sobre a minha vida porque quem cuida de mim é o meu Senhor amém então sai da minha vida vai de retro porque Deus é comigo amém o apóstolo Paulo também passou por isso lá em 2 Coríntios capítulo 11 versículo 33 a Bíblia diz mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo e assim me livrei das suas mãos quando ele se converte ele começa a falar de Cristo os judeus ficam tão irados contra ele que querem matá-lo e o único jeito que ele teve para fugir foi por um cesto durante a noite desceram numa grande muralha e ele fugiu mas o mesmo apóstolo Fujão muda a atitude certa vez ele recebe lá em Atos capítulo 20 22 a 23 a revelação de que ele ia enfrentar um monte de perseguições na vida mas ele não se desvia do seu caminho por causa disso ele diz assim e agora constrangido em meu espírito vou para Jerusalém não sabendo o que me acontecerá lá senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações Paulo está dizendo eu não sei o que vai me acontecer lá a única coisa que o Espírito me falou que por onde eu passar vai ter perseguição e cadeia o indivíduo desse está com medo não está com medo queridos o Espírito Santo faz isso na tua vida saiba de uma coisa não tem como evitar passar por lutas não tem como evitar o mundo é assim o mundo tem tribulações o mundo tem dificuldades o mundo tem enfermidade o mundo tem perseguição o mundo tem lutas mas o que Deus está dizendo aqui que você não está sozinho que o Espírito Santo está com você e vai te ajudar e quando você sair dessa você vai sair melhor mais forte mais preparado amém eu quero concluir essa palavra dizendo que a gente tem algumas aplicações muito lindas nesse texto que fala da ajuda do Espírito Santo a primeira aplicação a gente não tem que saber a vontade de Deus para todas as coisas você ouviu o que eu disse tem gente que tem que saber de tudo a Lilian como é uma intercessora ela fica desesperada quando Deus não fala com ela alguma coisa ela chega para mim e fala Deus já te falou alguma coisa eu falei não mas e aí você não está ansioso? não por que não não importa o que vai acontecer Deus é bom Deus tem o melhor para mim querido saiba de uma coisa você não tem que saber o que vai acontecer amanhã a Bíblia não te dá esse peso de você ter que saber o que vai acontecer amanhã a Bíblia te diz que mesmo que você não saiba você tem que saber que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus é o mesmo capítulo é a sequência desse texto você não tem que saber o que você tem que saber é que Deus cuida de você olha para a pessoa do teu lado e diga Deus cuida de você se você não souber o que vai acontecer glorifique a Deus por isso que Jesus diz basta cada dia o seu próprio mal tem gente que fica antecipando guerra ah mas e se ah mas e se querido deixa cada dia em frente apresentar para você a guerra o que Deus está dizendo que eu estou com você você não vai lutar sozinho eu vou te fortalecer eu vou interceder por você até nas suas fraquezas amém glória a Deus aplauda o Senhor a segunda conclusão que eu quero que a gente reflita é que nas nossas fraquezas diga aí eu tenho fraquezas nós não estamos sendo observados diga nós não estamos sendo observados nós estamos sendo ajudados a Bíblia não está dizendo que Deus está procurando defeito em você ele conhece todos a Bíblia não está dizendo que o Espírito Santo vai ficar lá agora eu quero ver peguei esse é o trabalho do acusador do diabo a Bíblia diz que ele conhece todas as suas fraquezas e nelas ele intercede por você não contra você diga para a pessoa do teu lado Deus que habita em você não está aí para te acusar mas está aí para lutar por você a terceira conclusão que eu quero tirar aqui é que o trabalho de Deus em nossas vidas não depende daquilo que entendemos e tampouco daquilo que falamos quando a Bíblia diz que a gente não sabe nem orar como convém o Espírito vem e intercede por nós com gemidos inexprimíveis olha para a pessoa do teu lado e diga assim inexprimível diga assim você não entende qual é o conteúdo e tampouco entende qual é a fala dele você só está lá sendo um canal e ele está intercedendo você começa a orar em língua você fala eu não sei bulhufas do que eu estou orando mas o Espírito Santo sabe o que ele está orando pela tua vida a teu favor para que todas as coisas concorram para o bem daqueles que amam a Deus amém você não tem que compreender todas as coisas e nem orar certo às vezes se Deus fosse fazer tudo que a gente pede em oração misericórdia ia dar muita coisa errada viu quarta conclusão que eu quero fazer por você diga o Espírito Santo nunca vai orar contra você mas vai orar por você a Bíblia diz que ele intercede dentro de você ao Pai não é lindo isso irmãos isso é para que a gente que passe pelas lutas da vida tenha tranquilidade porque o acusador quando você passa por uma luta ele vem e diz você está assim por causa disso é verdade ou não e ele sempre vai encontrar alguma coisa na tua vida para te acusar porque ninguém é perfeito aqui tem alguém perfeito aqui então ele vai sempre botar o dedo lá naquele teu erro vai dizer está vendo você está passando por isso por causa disso mas a Bíblia está dizendo que esse não é o trabalho do Espírito essa voz querido de sina não vem de Deus essa é a voz do acusador a Bíblia diz que ele intercede ele está pedindo por você na sua fraqueza a voz do Espírito nunca será contra você mas por você e a quinta e última conclusão que eu acho a mais linda de todas diga assim e Deus ouve a oração do Espírito Santo quando a gente pede Deus pode falar essa não vai dar para eu falar sim mas quando o Espírito Santo pede intercede Deus fala sim sabe por que? olha o que o versículo 27 diz eu vou ler de novo o texto 8, 26 e 27 também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza diga eu tenho fraqueza mas eu tenho alguém forte me ajudando porque não sabemos orar como convém diga eu não sei orar como convém mas o Espírito sabe mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos e imprimidos e olha que lindo isso e aquele que sonda os corações quem é esse? Deus sabe qual é a mente do Espírito porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos ele vai fazer uma oração por você segundo a vontade de Deus e sabe o que vai acontecer? Deus vai falar sim Deus vai falar sim então querido sabe o que nós precisamos na verdade? orar mais estar mais na presença de Deus deixar o Espírito interceder por nós você não sabe o que vai acontecer amanhã mas eu posso te garantir que Deus é bom às vezes aquilo que você acha que é o melhor é o pior para a tua vida às vezes aquilo é o que vai te desviar da vontade de Deus o que Deus está dizendo para você é que jamais ele como pai vai te colocar numa roubada para te destruir ao contrário ele permite que você passe pelo fogo mas você não vai ser destruído pelo fogo ele permite que você passe pelas águas mas você não vai submergir amém ele quer que você saiba naquele momento que você quer fugir do problema ele quer te ajudar a enfrentar o problema e vencer o problema para honra e glória a Deus e a sequência do versículo 28 é porque todas as coisas todas essas até as nossas fraquezas até as circunstâncias adversas até as nossas lutas até quando a gente tropeça e cai todas as coisas cooperam eu gosto dessa palavra no grego que a gente usa no português também cooperar no grego é literalmente sinergia o que é sinergia? isso é uma palavra muito utilizada no mundo corporativo o que é sinergia? ergom é trabalho ergia ergia é trabalho sine é uma preposição que significa com é um trabalho conjunto dentro de uma igreja o que é uma sinergia? todos os departamentos trabalhando juntos sim ou não? quando todo mundo trabalha junto o que acontece? você tem um bom resultado e a bíblia está dizendo que todas essas coisas trabalham e cooperam trabalham juntamente para cumprir o propósito de Deus na sua vida querido você não está sozinho o destino da tua vida está nas mãos do teu pai e ele é pai você que é pai sabe que você seria capaz de entrar na frente de uma bala por causa de um filho sim ou não? o que dirá o pai celeste? se nós que somos humanos somos capazes de fazer o melhor para os nossos filhos o que dirá o pai celeste? a gente precisa saber lidar com o Espírito Santo como uma pessoa adorar o Espírito Santo precisamos aprender a nos render a ele descansar entregar os nossos problemas os nossos fardos os nossos medos porque todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus tarefa que eu vou te dar hoje é chegar em casa ler Romanos 8 para mim esse é o capítulo mais lindo do Novo Testamento porque depois ele começa a falar das lutas todas tenho certeza de que nem a morte nem a vida nem o passado nem o presente nem o futuro nem principados nem potestades nem o perigo nem a fome nem a espada nem a nudez nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor amém quem conhece a Deus sabe que Deus tem o melhor para a tua vida eu quero que você feche seus olhos agora meu querido e você vai deixar Deus falar com você eu não sei qual é o problema a luta a dificuldade que você está passando mas ele sabe eu sei que talvez você não conheça não saiba qual é a melhor decisão que você vai tomar o que eu quero te dizer fale para o Espírito Santo Espírito Santo não me deixe errar eu não sei como fazer eu não sei o que fazer eu não sei quando fazer mas eu quero te pedir que o Senhor não me deixe errar se eu for errar se eu for tomar decisão errada se eu for entrar por um caminho que vai me trazer morte me livra dele fala comigo e deixa ele interceder pela sua vida se você já recebeu o dom de línguas ore em línguas comece a orar deixe o Espírito Santo fluir na sua vida deixe ele interceder por você mas mesmo que você ainda não fale em línguas você ainda assim pode orar no Espírito ainda assim você pode deixar nos momentos que você estiver passando a maior luta da sua vida entregue para ele não tenha medo querido o medo não vem de Deus a Bíblia diz que o amor lança fora todo medo você não precisa temer o futuro Deus cuida de você pai eu quero te agradecer porque a nossa vida não está destinada ao fracasso porque o Senhor enviou o teu Espírito Santo para entrar em nós para estar cuidando de nós ele nos selou para nos proteger para nos guardar ó Deus e eu quero te agradecer pai até quando erramos ele é gracioso para nos convencer e nos levar ao arrependimento eu quero te adorar Espírito Santo porque somente através da tua atuação nós podemos vencer as nossas fraquezas vencer ó Deus os pecados da carne vencer ó Deus os desmandos da vida Senhor o Espírito de engano atua nesses dias mas o Espírito da verdade é aquele que habita em nós por isso nós entregamos a nossa vida o nosso futuro os nossos problemas as nossas ansiedades entregamos ao Senhor e te pedimos Espírito ajuda-nos a vencer a vencer o temor nós escolhemos confiar a duvidar nós escolhemos depender detido a fazer coisas que o Senhor que o Senhor não nos manda fazer colocamos Senhor a nossa vida pessoal a nossa família a nossa vida profissional a nossa saúde diante de Ti e nós te reverenciamos e nós te adoramos porque cremos no Teu cuidado por nós agora ore comigo assim diga Senhor meu Deus eu te agradeço pelo Espírito Santo o meu ajudador pela Tua promessa de que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus e eu Te amo meu Deus por isso eu entrego a minha vida ao Senhor para a honra e glória do Teu nome feche seus olhos também você que está me vendo também pela internet faça essa oração ao Senhor diga Senhor Deus eu entrego a minha vida eu entrego os meus problemas eu entrego os meus medos e eu Te peço Senhor dirige-me intercede ó Deus pela minha vida hoje eu entendi que o meu futuro não depende dos meus acertos mas depende de Ti eu quero me esforçar para fazer o melhor mas é muito bom saber que mesmo quando eu erro o Senhor me corrige me traz de volta para a rota o Senhor é o pastor que busca a ovelha perdida o Senhor é o Deus todo poderoso que me marcou e que me ama e que me selou com o Teu Espírito Santo obrigado obrigado pelos testemunhos de homens de Deus que temeram mas que foram transformados em homens intrépidos e corajosos eu sei que o Senhor está fazendo isso na minha alma e eu vou glorificar o Teu nome por isso amém o Teu nome o Teu nome o Teu nome o Teu nome o Teu nome